Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia que essa história de paz e amor nesse jogo não colo não Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Enaldinho galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país Só passei aqui pra essa notícia pra vocês e agora fica com o vídeo que tá muito top Muito tempo se passou desde que a gente soltou o último vídeo dessa série Desde então eu recebi vários e vários pedidos de pessoas pedindo para eu voltar com esse quadro aqui no canal E como o pedido de vocês é uma ordem Nós estamos voltando simplesmente com Amogu e Asna Bíblia E pra participar desse vídeo eu chamei alguns tripulantes muito, mas muito importantes Temos aqui o tripulante azul A vida é azul Temos também a tripulante amarela Tem tempo que eu não jogo isso que eu esqueci que eu ia falar Temos também o responsável pela edição, mais conhecido como Marcelenda Tripulante Preto Corta minha vibe não, corta minha vibe não, deixa eu dançar Travado, travado, vai Temos também a pessoa que não tem capacidade de esquentar uma comida em desafios de comida pra gente Ela, a produção, vulgo, tripulante branca Sou eu mesmo, vim aqui trazer passo pra esse jogo, eu não quero eliminação, eu não quero impostor Eu não sabia que o nome dela era a produção, eu não achava que ela era lara Eu também Ai tá bom gente, passo pro próximo Temos também a jogadora nível hard, tripulante rosa Mais conhecido como? Padrinhos Mágicos Eu acho que o tripulante verde aí já se apresentou aí como vocês puderam ver Eu sou Cosmo Eu sou Vanda E nós somos Padrinhos Mágicos Tá sabendo? Cala boca E além deles meus amigos temos eu, tripulante vermelho Oi Oi Não me trocou de camisa, eu trocou assim tipo maluco Quer saber de uma coisa? Eu não gostei dessa vaia não Vou agora falar pra vocês como que vai funcionar a dinâmica desse Among Us na vida real Neste jogo nós teremos sete jogadores Sendo eles, seis tripulantes e um impostor O objetivo do jogo é muito simples O objetivo do impostor é eliminar todos os tripulantes Se ele conseguir eliminar todos os tripulantes, automaticamente o impostor se torna vencedor do jogo Os outros seis tripulantes vencem se eles conseguirem ou identificar o impostor E na hora das votações expulsarem o impostor da nave Ou se conseguirem fazer todas as tasks de forma simultânea E agora eu vou explicar pra vocês as tasks que nós temos no vídeo de hoje Primeira task A task do lixo espacial Essa task é muito simples Basicamente consiste em retirar todo o lixo e colocar no lixo Temos também a task da água espacial Que é uma task que basicamente consiste em encher todos os copos Uma vez que todos os copos estiverem simultaneamente cheios A task está concluída Lembrando que todas essas tasks o impostor pode sabotar Temos também a task da torre de copos Que basicamente consiste em montar uma torre de três andares de copos Uma vez que a torre for montada a task está concluída E o impostor também pode sabotá-la Temos também a tradicional task do quebra-cabeça do Among Us Essa task consiste em montar um quebra-cabeça extremamente difícil e complexo Se conseguir montar o quebra-cabeça de forma certa Task concluída Temos também a task do controle da nave Que a pessoa basicamente tem que ficar controlando uma nave espacial Por um tempo determinado para conseguir concluir a task Isso me... Não tem nada aqui O que você está lendo? Não tem nada Deixa a minha vibe É a minha vibe de apresentador, tá bom? Por fim temos aqui a task de organizar as cores das bolinhas Consiste em basicamente organizar as cores de um balde que tem várias bolinhas sortidas E aí tem que dividir as cores de forma correta Agora vamos para a nave e vamos ver quem vai ser tripulante e quem vai ser o impostor Bom galera, já estamos aqui agora na sala de controle Temos aqui como vocês podem ver sete papéis ocultos Sendo eles seis de tripulantes e um de impostor Vamos agora sortear para ver quem vai ser o que nesse jogo Começando com a gente Mas antes, como sempre, vamos dar uma boa embaralhada aqui Para a gente não saber o que é o que Para não ter desculpa Por favor, Jati Toma cuidado comigo, hein? Toma cuidado comigo Vai, vai, vai Marcelão Ai, né, não Tenturador Tenturador Que os jogos comecem Gente, eu não gosto de bagunça, eu não gosto de confusão Tem um corredor para lá, tá vazio Oi, branca Oi, azul Oi, impostora Me deixa em paz Deixa eu fazer minhas tasks Aqui estamos novamente na Mangueers Se eu não me engano, eu nunca joguei a Mangueers nessa casa nova E ela é gigante O que deixa esse jogo muito mais desafiador, mano Reinaldo Isso aqui é uma task Você faz ela, que eu vi outra ali Aí eu vou procurar outra Eu falei todas as tasks do jogo Sabe querendo que eu perca tempo aqui? Porque se você é uma tripulante, ela precisa estar querendo o meu bem E não me atrapalhar Ah, é verdade A gente falou todas as tasks Suspeita Tchau, tchau Ela é suspeita Você tá suspeitando de mim, hein? A Luísa é, sem sombra de dúvidas, uma super suspeita O impostor pode estar em qualquer lugar Então, concentra, Jati Bom, tô de olho ali nas pessoas Por enquanto, tudo certo A tripulante branca, a tripulante verde O preto tá bem ali Enfim Vou dar uma volta por aí Vamos fazer aqui o lixo O quê? Então isso aí é uma task E você está fazendo a task Sim, estou fazendo a task Estou de olho, tripulante verde Ai, ai, ó, Rosa Você é o quadrinho mágico, mas eu tô de olho Olha, eu sou o Cosmo Estadereando Vamos mudar aqui o nosso Nosso lixo Lixo Ai, mas eu não sei fazer lixo não Cabe aí Aqui 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 A house A new oil A licezinha Decor A licezinha Eu vou agora pilotar essa nave Pegar o controle Controle da nave Pilotando A nave Aqui Ai Pronto A maior parte do lixo foi recolhida Agora tem que deixar pra outros tripulantes Bom, eu já vi Primeiro, eu não vou fazer task ainda Vou ficar só observando as pessoas Eu já vi a Larissa fazendo a task da navegação da nave E tô vendo a Luísa fazer A da torre de copos ali Vamos terminar aqui Que eu já tô quase terminando Um Dois Agora isso não pode cair E Tcharam Task completa Task completa Será que quanto tempo que eu preciso ficar aqui pra cumprir essa task? Gente É Pilotando Eu ouvi um barulho aqui Eu ouvi um barulho aqui Só um minuto Pera aí Eu ouvi um barulho aqui Foi você Foi você Fui eu o que? Você derrubou o lixo Não, eu vi alguém correndo aqui Eu não consegui ver quem era Você derrubou o lixo Marcelinho, você é o impostor Não, não O Marcelinho o impostor É o impostor Você veio aqui Sabotar a minha task? Não Eu vim aqui Te ajudar a fazer a task Porque a gente tem que ganhar esse negócio Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Fazendo aqui as bolinhas amarelas Tá Eu tô fazendo as vermelhas Pra combinar com a minha cor Amarelo aqui Amarelo Me ajuda O que que é isso? Me ajuda O que que é isso? O que que é isso? Me ajuda O que que tá acontecendo? Socorro Morreu? Eu tava ali arrumando uma task E o impostor passou aqui Derrubou o lixo Passou correndo É você, Luísa É você, Luísa? Não Eu tava fazendo uma task Não é, Luísa Eu falei que não era eu Eu avisei Marcelinho, eu acho que é você Como? Ele falou que o cara passou correndo Eu tava com você, Luísa O cara passou correndo aqui O cara? É você Não, era um jogador Mano Passou ali Derrubou o lixo E depois se eu correr Meteu o bandão ali, mano Bandão? O que foi? Não sei O pai que fala isso Acabou as bolinhas? Eu acho que acabou Tudo certo Ah, teste Não veio Porra, agora eu vou sair Continua de olho Essa teste, Tamiro Chega Eu tô esperando a nave pousar Deixa eu fazer um pouco Dessa teste aí, vai Tenta você, Leon Eu tô esperando esse negócio pousar Não tô conseguindo Quero ver se você consegue Vai lá É porque não é esse controle da Larissa Qual que é? É aquilo lá Ah, é esse aqui? É Então tô Nossa, gente Eu fiz a teste o tempo inteiro Com o controle errado Ai, gente Esse jogo me cansa Porque o tamanho dessa casa Olha só É, gente Eu cheguei Eu cheguei O negócio desmontou Tá gravado Meu Deus do céu Vai aparecer ele Que eu que sabotei Mas desmontou sozinho Por conta do vento Aqui Foi a teste que eu vi Alguém passar correndo aqui E desfazer ela É isso Bom, agora eu já tenho isso Ao meu favor Eu vou dizer Que eu fiz essa task E pronto Agora ninguém mais vai suspeitar de mim Vocês entenderam a minha estratégia? O Biel viu que eu sabotei a task E aí eu corri E fingi que fui atacado Pra ele não desconfiar mais de mim Nossa Niki, te impostou Velho, eu não sei Ele passou ali E aí ele, tipo Fechou a porta Não, mas não por quê? Aí ele foi lá E matou a mãe minha Assim, ó O que? Sou meu impostor Otária Eu morri Não Morreu Adeus Trouxa Enaldo Eu juro Na hora que eu cheguei aqui Essa task Desmontou sozinha Agora eu tô refazendo ela Gente Eu vou usar aquela Minha tática de fingir Que tem outro impostor Corpo reportado Corpo reportado Eu reportei o corpo do amarelo Que eu vi eliminado lá no estúdio da aula Mas o que você viu? Você viu alguém perto? Você viu alguma coisa? Então, eu queria contar uma coisa Que aconteceu Eu encontrei o verde Lá na task do lixo Aí eu falei Pô, verde Faz um negócio aí Que não sei o que Fez na minha frente Então confira no verde Aí, beleza Virei as costas Alguém chutou o lixo Me derrubou E saiu correndo Não vi a cor Eu acho que é o preto E o suspeito do branco E o suspeito do amarelo Que infelizmente Foi eliminado Então não tem como mais Eu suspeitar Seguinte Eu vi o branco Na task da televisão E ela Ah, não sei fazer Não sei fazer Serei que é uma task Muito simples Eu achei que ela tava Enrolando pra fazer a task Sendo que ela pode ser impostora E queria estar ali Pra estar disfarçando E a gente não desconfiar nela É isso que eu tinha pra falar Em minha defesa O verde viu Que eu peguei O controle Errado Eu confundi, gente Eu tô aprendendo a jogar ainda Meus amigos Deixa eu contar pra vocês Tudo que eu vi Eu não tinha feito Nenhuma task ainda Eu tava só observando Todo mundo Eu vi amarelo Que foi eliminado Fazendo a task Da torre de copos Lá no podcast Eu vi o branco Fazendo A task lá De controlar a nave Não tinha feito nada ainda Entrei na sala Vi alguém correndo De perto da task Do lixo Que o Nicolas Falou que alguém chutou E saiu correndo Isso eu vi Quem tava mais perto Era o verde E eu Fui acusado por ele E justamente Ele falou que tinha sido eu Só que No final Eu fiz a task do lixo A que tinha sido desarrumada Eu fui lá E fiz ela Então É isso que eu tenho que dizer pra vocês Alguém saiu correndo de perto do lixo E eu não consegui ver a cor da luz Eu tenho um argumento Muito plausível É você Eu Não vi nada Mas Eu não vou esquivar o meu voto Porque eu não quero ser uma planta Nesse jogo aqui Né Todos concordamos Que eu quero Que eu preciso me impor E essa coisa de paz Nesse jogo aqui Não tem como Entendeu? Essa coisa de branco Paz Reveillon Não Você quer brigar então? Então O meu voto é no branco O meu voto Iria ser no branco Mas ele concordou comigo Então ele é meu aliado E eu vejo também E os dois eu não vi nada Então eu vou Esquipou o voto Vai lá Eu vou votar no vermelho Porque eu não vi fazendo Nada no juro A gente fez uma task junto Poxa Como é que é saber de uma coisa? Mas vai ser que ele me enganar Também não sei Eu não quero influenciar ninguém Mas você sabe O que é saber de uma coisa? O certo mesmo Seria votar no verde Por estar fazendo uma correção falsa Mas como eu sou um jogador Eu vou votar No tripulante branco Porque É minha suspeita Então eu voto aí no branco A princípio Eu suspeito Do tripulante verde Que estava perto da tese Que foi desfeita E por ele ter Me escolhido como alvo Para me defender Eu voto no verde Eu sei que eu não sou impostor Então Eu voto no vermelho Porque ele está me acusando Você vai vir fazer uma testa de novo aqui? Não Ela já está feita Não Mas já recomeçou tudo de novo, né? Não Só se o impostor Pergunçou ela, Bel Está tudo certinho O controle está no lugar onde Deixou Está tudo aqui Justo Está tudo aqui Bom Bom Quem eu acho Que deveria ter saído Não saído Né? Deixa eu fazer minhas testes aqui Porque Isso que importa Teste do quebra-cabeça Cheirando o atio atio No meu pano Estou vendo lá Não me atrapalhe Eu estou fazendo a testa Por que foi? Você está querendo desessabotar Minha testa aqui ao vivo? Não Estou te ajudando Ah Acho que Valeu Olha só Jade Eu quero ter a sua confiança Está Quem mais é aqui Jade? Qual? Quem mais está aqui com a gente? É Só nós dois Se eu fosse impostor O que eu faria agora? Me eliminaria Se você fosse impostora O que você faria agora? Estava um abraço Sai fora Eu te eliminava Eu te eliminava Tá Então O que eles estão fazendo? Sai Então eu sou Tecnulante Está vendo? Eu já tenho a confiança da Rosa Você Você voltou em minha outra rodada, né? Eu estou suspeitando de você, irmão E você voltou em minha outra rodada Pois é Você acha bonito o que você fez? É, eu acho Biel Você voltou em mim Você é o que gostou? Eu acho Muito bonito Não, Biel Não, não Meu voto vai com certeza no verde Meu voto vai com certeza no verde Pô, vou votar Não vou ter sentido nenhum Teste Cucurita Ai, eu estou me sentindo muito bem Me dá até um alívio, sabe? Vou procurar mais tesques Por aí Será que tem alguma na piscina? Nada Olha ali A tripulante branca Ela não me engana, não Chegando o ar 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 Vai fazer suas tesques, vai? Posso te fazer uma só pergunta? Estou eu e você aqui? Sim Quem mais? Ué, mais ninguém, né? Então se eu fosse o impostor O que eu poderia fazer? Você poderia me eliminar Eu estou esperando Mas eu não vou fazer isso Por quê? Porque é o vermelho impostor Ah, você vai me eliminar na frente de todo mundo aqui? Você vai? Pode eliminar lá Minha pano está até quebrando Eu vou sair daqui Olha isso, preto Vocês estão esquisitos Vocês dois Porque eu estou fazendo tesque A minha parte eu estou fazendo Olha isso, preto Ele passa direto Vai lá, vai lá fazer sua tesque Vai Estou vendo aqui uma tesque Que não está feita, né? A dos copos, né? Uma tesque zuda Essa tesque não é difícil não É só pegar a jarra E encher com água Assim Essas coisas de tesque De tecnologia Me dá uma coisa na cabeça Então eu não vou nem testar Vou ver se eu procuro outra Nada por aqui Nada por aqui É Foi todos Tesque concluída, galera Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Se eu não tivesse chegado perto Eu acho que ele ia me eliminar Então não sei se é o verde Mas não Eu acho que a pessoa Que eu vi correndo lá fora Que desfiz a tesque do lixo Foi o azul Mas eu vou continuar fazendo A minha tesque aqui Já estou aqui mesmo, né? Vou fazer essa tesque Tesque bagunçada Para juntar tudo Amarelo No amarelo Vamos lá Começar essa tesque De novo Que alguém já preparou E outra pessoa Já bagunçou Alguém? Alguém? Corre, corre, corre Mano, que tesque difícil Esse quebra-cabeça Tá complicado Montar essa aqui Mas acho que agora Estou chegando Em algum lugar Tesque concluída Falta só mais um pouco Que susto Eu te vi pelo reflexo da TV Completei O verde Eu não tenho nada por aqui, não Tem ninguém? Não Ai, verdão É nóis Valeu Eu vi Eu vi o azul O azul acabou De Eliminar o verde Que isso? Eu vi isso Eu vi isso Corpo reportado Eu vi Eu vi Eu vi Vocês não viram nada Eu acabei de chegar aqui O azul O azul Eliminou o verde Não fui eu Vocês não estão acreditando em mim Esse azul aqui Foi ele Ele eliminou E saiu Eu sabia Eu sabia Que essa história De paz e amor Nesse jogo Não colo não Eu volto Eu volto Ele é tipo É o lante branco Entendeu? Eu estava perto do verde Eu vi o hermelho chegando Eu confirmo Eu confirmo Quando eu cheguei A pessoa mais perto do corpo do verde Era sim a branca E a rosa está de prova comigo Porque eu vi o corpo E reportei Posso falar? Eu quero que o preto e a rosa se manifestem a minha pessoa Eu sou ou não sou confiável? Não É óbvio que não Eu estava fazendo a testa do quebra-cabeça Você chegou perto de me eliminar Porque fez ali aquela coisa Tipo, eu sabia que eu podia te eliminar aqui agora Se eu fosse o impostor Só não fez nada Porque o tripulante vermelho Chegou na mesma hora Eu estava fazendo a testa Então eu não vi nada Vocês vão ter que me convencer Mas aconteceu o mesmo com a rosa E o vermelho Vocês estão me dizendo que foi a branca O azul realmente não me eliminou Quando a gente estava sozinha Não tinha mais ninguém E eu vi a branca perna do corpo verde O meu voto é branco O meu voto é branco Eu sinceramente não vi nada disso Não tem como eu votar na tripulante branco Então eu vou votar no azul Que eu fiquei meio assim Só que a Jade defendeu ele Então eu vou esquisar o meu voto E eu voto no azul Caramba, galera Meu Deus, gente Não era a tripulante branca Eu tinha certeza que era a tripulante branca Eu vi ela no ato do crime Mas não é ela Eu estou desconfiando do azul Estou desconfiando do azul Agora eu estou com quase certeza Que foi ele que desfiz aquela testa Que passou correndo É, sei não, tá? Deixa eu continuar fazendo minha testa aqui Eu acho que ele só não me eliminou aqui agora Porque estava pertinho Porque acabou de começar a rodada Vou continuar fazendo as tasks Porque se a gente fizer todas as tasks A gente ganha Ninguém é eliminado O impostor simplesmente perde o jogo Então vamos continuar Vamos continuar Task, task, task Olha aqui, galera Tem uma task prontinha aqui Olha o que eu vou fazer Vou ter que fazer tudo antes que alguém venha Pior que o pessoal não presta atenção nas cegas Eu falei que a torre podia ser Uma torre só de três andares Só que o pessoal insiste em querer montar uma torre mais alta Não precisa ser uma torre mais alta Uma torre de três andares de malharia Ai Ai meu Deus do céu Pronto, tá vendo? Task feita Não precisa montar tudo pra fazer a task Task feita E aí, azul? Qual é? Nossa Foi muito do meio do nada Eu vou fingir de morto aqui também Nossa, desfizeram a task, mano Como é que pode, velho? Eu não vi ninguém ainda Agora com menos participantes Com a casa desse tamanho Vai ficar cada vez mais difícil O quê? Como assim? Dois de uma vez só? Então só pode ser o vermelho Só pode ser o tripulante vermelho, mano Você tem dois corpos eliminados aqui? Corpo reportado Corpo reportado? Corpo reportado! Corpos, na verdade Corpo reportado? Ai Olha, eu importei porque Dois corpos Pera Eu tava jurando Que era o tripulante vermelho Sabe por quê? Porque eu vi Presta atenção Não vou te explicar Eu vi dois corpos jogados no chão O do azul E a da rosa Mentira Se o azul voltou agora Ele tava se fazendo de moto Do lado da rosa Mentira Então foi você Mentira Foi o preto Que eu O preto tentou Ele eliminou a rosa Aí tentou me eliminar Aí eu fui lá e falei Ela é E vim cá e voltei Eu que reportei? Eu que reportei? Eu tava achando que era você Do jogo Se ele voltou aqui Ele se fez de bobo Do lado da rosa Não, meu voto é no azul Meu voto é no preto Ele tá mentindo Mentiroso Não tem conversa Meu Deus Então tá tudo na minha mão É óbvio Um voto no azul Um voto no preto Escuta o que eu te falei Eu vi os dois no chão Achei que era você É a sua palavra Quando a gente vem pra cá Ele tá aqui Então por que ele se veja Não, cara Mas o vermelho Pera aí Pera aí Esse papo tá muito esquisito Você falar que O azul se fingiu De corpo no chão Exatamente estranho Nem tem como fazer isso no jogo Pois é Quer saber de uma coisa? Eu não vi nada Eu posso botar tudo a perder agora Votando e eliminando o azul Ou o botão e eliminando o preto Vossa era o preto Eu não vi nada, gente Eu não vi nada Então eu não quero me comprometer Então eu esquivo Meu Deus do céu Esse jogo tá ficando muito complicado Eu não tinha maturidade ali Pra botar em ninguém Com risco de perder o jogo Inclusive Alguém passou aqui Desfez as tasks Ai, eu vou ter que fazer de novo Que raiva E agora nem bonitinho vai ficar Porque misturou as cores Deixa eu fazer de novo Deixa eu fazer uma task aqui Vou fazer uma task aqui Galera, tá tudo muito bom É só eliminar um agora É só eu eliminar um Que eu ganho Caraca, mas eu vou aproveitar um pouquinho Antes de fazer as tasks Porque se eles fazerem todas as tasks Eu perco Sabotei não, gente Isso aqui, ó Não foi sabotagem não Aqui eu coloco um pouquinho desse aqui E um pouquinho desse aqui E a task tá feita Tá vendo, ó Task feita Não sabotei não Que isso? Eu já sabia Eu já sabia, né? O tripulante vermelho Simplesmente fez A gente perder o jogo Perdeu o jogo Como é que você se sente? Ah, me sinto mal, né? Eu vou Não, vem cá Eu vou De uma coisa Eu quero te eliminar Na frente do vermelho Pode ser Vamos lá Como é bom Quem é? Olha lá o vermelhinho, ó Olha seu vermelho Olha aqui Tripulante vermelho Tripulante vermelho É... Lembra aquela hora Que eu te dei o argumento E você não quis acreditar em mim? Para aqui Para aqui Os tripulantes vão pagar a cara Por causa disso, tá? Olha pra cá, vermelhinho Posso falar uma coisa, Marcelão? Hum Eu li o jogo inteiro Ah, é? O azul É o... Eu sabia Ganhei Eu sabia que era você Ganhei Que bom que você confiou em mim Eu não consigo zerar o jogo Fazer um... Não Obrigado Por ter me feito guerra Até a próxima vez Vê se escuta o seu amigo Me perdoa Tá bom Tarde demais A gente se encontra No lobby Aê, ganhei Mano, eu joguei demais, velho Eu usei um jogador contra o outro E depois eu eliminei outra vez Para o outro Ganhei, é, é É, é, é Renaldo Eu teria vergonha se fosse você Mas parabéns, cara Você foi um bom jogador Cada mil reais Não tem mil reais não Você só ganhou Você só se mostrou Um seu jogador experiente Jogador bom Não tem mil reais Não tem mil reais não O que é isso? Agora eu sou um jogador neutro Vou eliminar a câmera Essa foi a volta do Among Us na vida real aqui no canal Eu espero que você de casa tenha gostado Se inscreve no canal se você não foi inscrito Para não perder nenhum vídeo E me siga em todas as redes sociais Para a gente ter um grato mais direto Dentro e fora do YouTube também, meus amigos É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E PÁ Tchau Tchau